O Ministério da Saúde incluiu bancários e trabalhadores dos Correios no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Vamos assistir. Pelos cálculos do Ministério, somente entre os bancários serão mais de 150 mil trabalhadores imunizados de forma prioritária. A partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde com todas as orientações e os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização. Com as duas categorias inseridas no Plano Nacional de Imunização, caberá a cada município ajustar o calendário para vacinar esses trabalhadores. No Mato Grosso do Sul, moradores de 13 municípios na fronteira do Brasil devem ser vacinados até o fim desta semana. Serão usadas entre 80 e 100 mil doses da vacina da Janssen, que tem a aplicação única. A ideia é criar um cinturão de imunidade, uma imunidade coletiva nesse local, porque isso faz com que a gente impeça a entrada de novas variantes nessa cidade de fronteira, vindo novas variantes de outros países da região. Com a campanha de vacinação se estendendo, aumenta também o número de registros de fraudes no sistema. Um levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas aponta que quase 30 mil pessoas tomaram três doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil. O Ministério da Saúde disse que cabe às autoridades locais a apuração desses casos. Nesta terça-feira, a VISA autorizou que mais um imunizante seja testado no país. O estudo clínico da vacina da Sanofi Pauster é oitavo a ser autorizado pela agência. Os testes vão reunir 150 mil voluntários de quatro estados. A tecnologia dessa vacina é a do RNA mensageiro, a mesma usada pelo imunizante da Pfizer, que já é aplicado no Brasil.